Música Bom, preste muita atenção no que eu vou falar Eu vou falar sobre o céu Eu vou pregar essa noite sobre a eternidade Por que que não é muito pregado sobre o céu? Por que que não é muito escrito sobre o céu? Pense comigo O céu é perfeito O céu é eterno Então o céu, o que existe no céu é inimaginável Como é que ele vai descrever o inimaginável no imaginável? Por isso que não tem jeito Como é que ele vai relatar o perfeito para nós que somos imperfeitos? Não tem jeito de descrever o céu É igual descrever como é quem é Deus Em forma absoluta A nossa mente não tem capacidade de entender Por isso que Paulo foi E a Bíblia diz que Paulo foi Está lá no livro de Coríntios E eu Busque a tradução da palavra inimaginável Aquilo que não pode se explicar por meio de palavras Indizível Paulo Nem que Paulo quisesse falar Nós não iríamos entender o que que é o céu Nem que Paulo quisesse falar Porque é indizível Por exemplo, Paulo viu coisas Eternas Que a mente finita não conseguiria entender Por isso que ele não falou Inefáveis Inefáveis Indizíveis Aquilo que não pode se explicar por palavras Então é por isso que não há muita coisa de como é o céu Ele deixou para nós vislumbres Fleches Para termos uma ideia humana Do que pode ser Mas ainda assim Descrever o céu É quase impossível Imagina Na sua cabeça Que ela tem o poder de vagar Algo complexo e perfeito Imagina algo de sublime Magnífico Do mais Do mais nobre possível Um mundo Algo Uma força Algo espetacular O céu ainda não é isso É muito mais do que O que é isso você imaginou O céu é inimaginável Está entendendo? Se você imaginar um país Com estrutura espetacular Uma natureza incorruptível Uma água cristalina Pássaros Araras Uma coisa verde Brilhante Um sol magnífico Sem poluição Dinheiro Saúde Felicidade Uma glória O céu é mil vezes mais do que é Porque isso é imaginável Eu estou dizendo do inimaginável Segundo Tem pessoas que tem barreira com o céu E tem gente que não gostaria Que o céu fosse como ele é E eu vou te dizer porquê Porque a maioria dos pregadores Que falam do céu Mostram o céu Ai irmão Vai ser tão bom lá na glória A gente vai ficar 24 horas adorando Ai você conversa com o outro Ai a gente vai adorar 24 horas Ai com o outro Nossa imagina com os querubins Os seres viventes Ai você tem a imagem De um céu entediante Chato Um céu tudo branco Com um monte de velho branco E aleluia Aleluia Glória Aleluia O céu vai ser Vai ser um método de governo perfeito Vai haver uma cidade no céu Cristo governará Então vai ter ordem no céu Vai ter trabalho Então não é essa chatice Esse tédio Que você imagina Entraremos então No tempo da eternidade É fantástico O céu Porquê que Paulo diz inefáveis? Paulo ficou estupefato Paulo ficou Tonto Ficou letárgico Com o que ele viu Ele deve ter visto glórias lá Que ele não ia conseguir descrever Então com certeza O céu deve ser um anseio De toda a igreja Deve ser um desejo Extraordinário De estar lá Quando chegarmos aos céus Nós vamos saber O nosso primeiro propósito Nessa era eterna Magnífica Eis aqui O tabernáculo de Deus Com os homens Porquê usam a expressão Tabernáculo? Porque o tabernáculo No antigo testamento Era a forma Onde Deus se apresentava Aos filhos de Israel E habitava no meio deles Deus então diz João Aqui é o tabernáculo Definitivo Aqui é onde a minha presença Fica pelos séculos dos séculos O tabernáculo antigo Era removível Ele se movia Ele andava Este tabernáculo É irremovível Esse tabernáculo É eterno Eterno Maravilhoso Pois essas palavras São fiéis E verdadeiras Elas hão de acontecer Nem um jota ou um tio Se omitirá daqui Sem que tudo se cumpra Dá mais texto Passarão os céus e a terra Mas a minha palavra Não passará Versículo 7 Quem vencer Herdará todas as coisas E eu serei seu Deus E ele será Meu Filho 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 Legenda Adriana Zanotto